Aprovamos o fim da farra dos gastos com cartão corporativo, né? O cartão corporativo, né, pra quem não sabe, hoje é basicamente um cartão que autoridades têm, né, de determinadas estatais, o presidente da república, ministros, tem pra gastar com praticamente tudo que eles quiserem, né? Não existia até então nenhuma regulamentação sobre esses gastos, e aí o sujeito vai lá, gasta com vinho, com camarão, com picanha, etc, decreta o sigilo em tudo, e você não sabe, né, o quanto o presidente da república, principalmente, que é o principal usuário do cartão corporativo, que tem o cartão corporativo, um dos mais valiosos, você não sabe, né, como é que esse dinheiro foi gasto. É claro que a gente sabe que tem informação sensível sobre hotel, por exemplo, né, hospedagem, o lugar que o presidente vai ficar e tal, existem informações sensíveis, existem, essas precisam ficar sigilosas, mas a grande maioria delas não envolve a segurança do presidente da república, não envolve questão de segurança nacional, de soberania nacional, e não precisava estar em sigilo. E justamente pra corrigir esse problema, nós aprovamos um relatório na comissão, mais um relatório na comissão de trabalho, administração e serviço público, pra regulamentar o uso do cartão corporativo. A gente vai falar sobre isso logo depois, claro, logo depois que você desce ele ali, o cavalo de pau do corrimão, em cima aí do botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações. Lembrar também que já tá à venda o manual de debate político, tá aí na descrição do vídeo se você quiser adquirir, tô gostando do feedback, o pessoal tem, já vi que o pessoal começou a ler, tá comentando aí, comentem mais aí sobre o que vocês acharam, sobre o capítulo preferido de vocês, que eu tô acompanhando os comentários de vocês aí a cada vídeo. Muito bem, aprovamos então um relatório de projeto de lei que regulamenta, que moraliza o uso do cartão corporativo. E eu vou levantar aqui no relatório alguns pontos que foram aprovados sobre o cartão corporativo. Uma primeira regra, que é uma das regras mais importantes, você só usa o cartão corporativo se você comprovar a impossibilidade de fazer o gasto por outro meio. Ou seja, cartão corporativo é exceção, não é regra. É só pra fazer um gasto que você não consegue fazer ou seria mais caro fazer esse gasto por outros meios, né? É uma medida excepcional de gastos, né? Despesa, adiantamento, regime de adiantamento, né? Que é quando você saca do cartão corporativo em dinheiro e aí com o dinheiro você compra alguma coisa. Só pra despesa de pequeno vulto. O que é despesa de pequeno vulto? Até 10 mil reais. Não dá pro sujeito ir lá sacar mais 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, como ele podia até então em dinheiro pra comprar o que ele bem entendesse e depois disso só declarar com o que foi gasto e etc. E inclusive colocar sigilo em cima. Não, só acabou. Agora, só despesas de até 10 mil reais, né? Despesas com viagens pro exterior ou mesmo em território nacional. As diárias, né? O valor máximo das diárias é o valor máximo de diária pra qualquer servidor público, né? Hoje você tem um limite de diárias pra servidores públicos, um número, um valor. Esse valor hoje chega em viagens no território nacional, chega a 581 reais. Em viagens internacionais, a 460 reais, dependendo do país. Os dois gastos, né? São regulamentados por decretos. E o que a gente tá dizendo é o seguinte. Olha, uma autoridade política vai utilizar o cartão corporativo pra alguma viagem, vai pagar a diária dessa viagem, o máximo que ela pode ser ressarcida é o que qualquer servidor público é ressarcido. A autoridade não pode escolher ah, um hotel mais caro, né? Uma diária mais cara, não. Vai receber a mesma coisa que qualquer servidor público, né? Então vai receber a mesma coisa que um promotor recebe quando precisa viajar em missão, né? Numa investigação, né? Pra um outro estado. Que um policial recebe, um policial federal, um policial civil recebe numa investigação, um policial militar recebe pra ir numa operação extraordinária. É o mesmo valor pra todos os servidores públicos que pode ser gasto, que pode ser compensado com o cartão corporativo. Passa a ter um limite, o cartão, de 30% a dotação orçamentária do órgão, ou seja, tem o órgão da administração pública, você não pode mais 100% dos gastos daquele órgão você passar no cartão corporativo. Nem 70%, nem 50%. 30% é o máximo da dotação orçamentária. Sendo que, o cartão corporativo vai ter o máximo de 0,5% do volume total das despesas autorizadas na lei orçamentária anual. Pra além disso, pra além disso, tá proibido o saque de dinheiro, a não ser na hipótese de gasto com viagem ou sigiloso, desde comprovada a impossibilidade de fazer o cartão com pagamento e transparência, um dos pontos mais importantes. Aliás, o Tribunal de Contas da União já obrigou, já determinou que o Presidente da República, sempre que termina no seu mandato, divulgue todos os gastos sem exceção do cartão corporativo. Dilma não fez isso, Temer não fez isso e o Bolsonaro está escondendo até hoje, não só os próprios gastos, mas os gastos do governo Dilma e do governo Temer. Fica aí uma questão, né? Por que o Bolsonaro está escondendo o gasto do cartão corporativo do Temer ou da Dilma? Qual que é o interesse nele em manter escondidos esses gastos? Ainda mais o da Dilma, ele não é a oposição frontal ao PT, ele não quer a destruição do Lula, do petismo, não é o último messias que a gente tem para salvar o nosso país do petismo? Por que ele não expõe os gastos do cartão corporativo com a Dilma? Que são gigantescos e que tinham batido recorde antes do novo recorde que agora é de Jair Bolsonaro. Transparência, né? Transparência, você vai precisar agora ter as seguintes informações, né? Dos gastos do cartão corporativo. Nome e a matrícula, CNPJ do estabelecimento, a data, o valor de cada despesa, o total das despesas realizadas por cada cartão, o total das despesas realizadas por unidade gestora, a designação completa do bem ou de serviço. Ou seja, você vai detalhar qual é o bem que foi comprado, qual é o serviço que foi prestado para poder ter uma fiscalização efetiva. Prazo do sigilo acaba depois de alcançada a finalidade de atividade militar, no caso de cartão corporativo para financiar a atividade militar, de inteligência ou investigação, com prazo máximo de cinco anos. Sem mais aquela palhaçada de colocar 10, 20, 30, 100 anos de sigilo. 100 anos de sigilo não se justifica na informação militar das mais sensíveis, né? Ainda mais porque o Brasil está muito mais envolvido em missões de paz e missões humanitárias do que em missões de inteligência contra outros países. Órgãos de controle vão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações do cartão, mesmo aquela sob sigilo, ou seja, a Procuradoria Geral da República, a Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União, vai ter acesso a todas as informações, mesmo as sigilosas, porque você poderia utilizar se o sigilo impedisse o órgão de fiscalização e de controle de acessar os dados do cartão, você poderia muito bem decretar o sigilo numa despesa comum, numa despesa corriqueira, mas utilizada para algum desvio, ou para comprar uma coisa que você não poderia ter comprado, ou ainda para envolver algum escândalo de corrupção, você vai lá, passa o cartão corporativo numa empresa de um amigo, então os órgãos de fiscalização tendem a ter acesso irrestrito, pode ser sigiloso, vai ser sigiloso para a população, não para os órgãos de fiscalização e controle. Os servidores com acesso às informações sigilosas vão, a partir dos órgãos de controle, vão precisar manter o sigilo através de termo escrito, então um servidor para fazer uma fiscalização pede aquela informação sigilosa do cartão corporativo, ele assina um termo se comprometendo a manter o sigilo, mesmo porque, de fato, pode ser que haja alguma informação que esteja de importância para manter a soberania nacional, a segurança nacional, a segurança do presidente da república, então o servidor assina um termo. Uma coisa que já acontece com diversos documentos que nós pedimos aqui na comissão de fiscalização, para você que não sabe, é uma coisa quase de filme, eu entro em uma salinha, tem os dois policiais legislativos na porta da salinha, eu entro na salinha, tem um saco preto, eu abro o saco preto com os documentos e vejo os documentos, não posso levar celular, não posso levar assessor, só eu posso ter acesso àquilo, porque é informação sigilosa ou que envolve alguma informação sensível que possa movimentar o mercado ou alguma informação sensível que envolva a segurança do presidente da república ou envolva dados pessoais de autoridades públicas e de parentes de autoridades públicas, aí todos esses casos que você tem um sigilo decretado, eu preciso entrar sozinho, sem celular, nessa salinha e eu analisar os documentos ali manualmente, então é assim que funciona um sigilo de alguma coisa que é decretado ali pelo presidente da república ou por qualquer outro órgão, o próprio Congresso Nacional existe uma previsão no nosso regimento de fazer sessão secreta, a gente poderia fazer sessão secreta, eu não me lembro de nenhuma vez desde 1988 que o Congresso Nacional tenha feito alguma sessão secreta, é um caso excepcionalíssimo, a Câmara vai deliberar sobre algum projeto, sei lá, o Brasil está em guerra, já decretou o estado de sítio e os parlamentares estão discutindo, sei lá, um orçamento para um novo equipamento militar, aí você vai lá, chama uma sessão secreta e tal, aliás, sessão do plenário secreta, eu não me lembro de ter, agora reunião secreta eu lembro de ter na CPI do BNDES, a gente escutou o Palocci numa reunião secreta que aí a gente, no plenário de comissão da mesma maneira, só que a câmera não funciona, os microfones não funcionam e você fica com os guardas, os policiais legislativos nas duas portas que dão entrada à comissão e a comissão fica com isso filme, ali fica com alguma coisa tampando para que ninguém possa ver nem de dentro nem de fora o que está acontecendo, então, para depoimento sigilo, eu sei que a CPI da Covid também fez isso com o Wilson Witzel, ouviu ele também sobre condição de sigilo, então, para esses casos que envolvem coisas sensíveis sim, mas, para comprar picanha Wagyu, aí não, aí não se justifica o presidente da república ficar utilizando o cartão corporativo para esse tanto de farra, é um projeto que está aí desde 2015, 2015, que a gente finalmente conseguiu fazer andar, aprovar o relatório com, vencendo resistência das esquerdas, vencendo resistência do governo Bolsonaro, conseguimos aprovar uma aprovação que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais relevantes, uma notícia boa, aí, nessa véspera de Natal, pelo menos, finalmente, você está vendo uma notícia boa aqui nesse canal, é para dar, é para glorificar de pé, uma notícia, um relatório extremamente positivo para o nosso país e para a população, beleza gente? Valeu! Ao mesmo! Agradecer o voto, o apoio dos colegas, é um projeto que visa moralizar o uso do cartão corporativo, foi feito, inclusive, pela consultoria desta Câmara dos Deputados, dá limites para as diárias, dá transparência de quais empresas foram contratadas, garantindo sigilo apenas aquelas informações que são fundamentais para a garantia da defesa e da soberania nacional, mas limitando as diárias para as diárias que são concedidas para qualquer servidor público, ou seja, aquele agente político que tem um cartão corporativo não vai ter direito a um ressarcimento maior do que qualquer outro servidor da administração teria direito, o caráter excepcional do uso do cartão corporativo, ou seja, você só lança a despesa no cartão corporativo se o procedimento comum não for suficiente para satisfazer aquela necessidade da administração e, por final, garantir que todos os dados das empresas que foram contratadas, dos serviços que foram contratados com o cartão corporativo estejam gravados e que o sigilo seja no máximo de cinco anos. Então, é um projeto para balizar esse instrumento que tem sido muito mal utilizado no nosso país por diversas autoridades em diversas instâncias da administração. Então, agradecer o presidente e a comissão pelo voto no relatório. Parabéns, deputado Kim. Transcrição e Legendas